Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa Velocidade Máxima e o programa dessa semana tem muitas novidades, confira! Bem no programa de hoje, você confere os melhores momentos do Salão Automóvel de São Paulo no ano passado, no stand da Citroën, vai virar uma matéria super legal da Citroën com uma preocupação do estilo de vida do consumidor, vai virar também as novidades da Mitsubishi com Outlander e as novidades também da Volkswagen, e no final você confere mais uma etapa da motovelocidade em Cascavel, e sem perder muito tempo, vamos para o Salão Automóvel de São Paulo no stand da Citroën. Inovação é uma das principais marcas da Citroën, e essa característica está impressa da forma mais plena na 29ª edição do Salão do Automóvel de São Paulo. Isso porque pela primeira vez em sua história, a Citroën do Brasil apresenta um stand 100% conceitual, com a assinatura La Maison Citroën, e baseado no conceito Be Different Feel Good. A ideia é aguçar ainda mais o imaginário dos apaixonados por carros, que tem a possibilidade de viver uma experiência rica, intensa e totalmente interativa com a marca. Da concepção às ativações, passando pelo projeto arquitetônico e a escolha de matérias-primas exclusivas, tudo foi trabalhado para permitir que os visitantes se sintam literalmente em casa. Conforto e bem-estar, que estão no DNA da marca, também são elementos bem fortes por aqui, e estão ilustrados em duas atrações inéditas, o Concept Car Aircross, que antecipa a visão do SUV do amanhã, e o descolado Emehari, 100% elétrico e conectado à própria história da marca. Dois modelos cheios de personalidade e que escrevem as primeiras linhas de um novo capítulo da marca, com serviços e novas tecnologias perfeitamente conectadas às necessidades do dia-a-dia. De personalidade única, o Concept Aircross é uma mistura de potência e energia positiva. É isso mesmo, o SUV nasceu com vocação para espalhar seu otimismo por meio de uma silhueta com volumes fluidos e fortes elementos gráficos. Um espírito que fica ainda mais intenso pela aplicação de uma cor externa vermelho-alaranjada, símbolo de energia e serenidade. Por dentro, o conceito oferece um ambiente próprio para garantir sensação de bem-estar ao corpo e à mente. O conforto físico é proporcionado por assentos largos e generosos, enquanto o uso de materiais quentes e cores claras e tonificantes dão o toque zen. A inteligência tecnológica merece destaque nesse Aircross, que permite aos usuários a escolha entre o universo da individualidade ou do compartilhamento. As duas telas HD de 12 polegadas são bons exemplos disso, já que uma delas é móvel, justamente para ser compartilhada com o passageiro. Outros itens interessantes são os alto-falantes e microfones instalados nos assentos para facilitar as trocas entre quem viaja a bordo e também as duas webcams localizadas em cada lado do veículo, nas molduras das portas. Com elas, dá para montar um álbum só com os cliques feitos durante a viagem. Impulsionado por um sistema híbrido plug-in, o Concept Aircross combina um motor a gasolina 1.6 THP de 218 cavalos e outro elétrico de 95 cavalos, alimentado por baterias de íon lítio, que podem ser totalmente recarregadas em apenas 3 horas e meia numa tomada convencional. Divertido, descolado e totalmente desinibido, assim é o E-Mehari, um veículo cheio de expressividade e atendendo às tendências, a ponto de a Citroën considerá-lo um verdadeiro it-car. Trata-se de um modelo que desfila por diferentes épocas. Apesar de ser um ar jovial e cheio de energia, ele invoca a aparência e o caráter do Mehari, Um ícone da marca de 1968, o interior entrega lugares para levar 4 ocupantes e sua carroceria é um ponto interessante. Produzida em material plástico, não sofre com a corrosão e nem exige manutenção de pintura, além de ser resistente a pequenos choques graças à sua elasticidade. Esse material diferenciado permite ainda que o veículo seja lavado por inteiro, dentro e fora, com um simples jato de água. O E-Mehari também é versátil, podendo ser transformado em conversível por meio de uma capota removível de sistema diferenciado, que deixa a critério do usuário a decisão de colocar a capota somente na frente, somente atrás ou em todo o conjunto. 100% elétrico, ele oferece uma tecnologia de baterias de lítio-metal polímero, insensíveis às variações climáticas e que garantem autonomia de 200 km em ciclo urbano. Práticas, elas são completamente recarregadas em 8 horas, em 16 amperes ou em 13 horas, no caso de tomadas domésticas em 10 amperes. No E-Mehari, o sentimento é de liberdade, é possível sentir o vento no rosto, mas com a aceleração, a facilidade e o silêncio de um carro elétrico. Além de registrar presença na mostra de maneira marcante, a Citroën do Brasil mostra seu olhar para o futuro e sua capacidade de antecipar tendências. Veja essa matéria super legal da Citroën que se preocupa com o estilo de vida do consumidor. Confira! Esse ano, a contribuição para a produção de São Paulo, do lado da Citroën, foi realmente de trabalhar algo bem conceitual e trazer um pouco dos ingredientes do novo DNA da marca, da nova identidade Citroën, que é realmente o Be Differently Good, para os nossos carros da linha C, então, os nossos carros de produção. A gente tenta trabalhar esses conceitos pensando no estilo de vida do consumidor. Tem a ver com conforto, tem a ver com toques coloridos, tem a ver com um certo requinte, um certo status, e justamente a gente tenta mexer com esses ingredientes para compor essa receita conceitual, chamativa, porque se trata de um salão do automóvel, mas que seja aceitável e agradável para o público. Com uma atenção particular ao toque, às sensações, justamente, táctiles, materiais mais suaves, materiais mais fibrosos, mais naturais, para mostrar que vai ser a linguagem da marca de amanhã, se não fosse, e hoje, daqui a pouco. Referente ao Aircross, a gente queria capitalizar sobre o lado aventureiro do carro e justamente ver como misturar esse lado aventureiro com essa nova expressão, essa nova linguagem Be Differently Good. Então, trazer um pouco de bem-estar e como seria o bem-estar traduzido em um espírito aventureiro. Tudo isso foi sintetizado neste conceito que finalmente se chama Beach Crosser, que seria o Aircross para acompanhar o usuário nas aventuras dele, ainda mais as aventuras no Brasil, mais no litoral. Então, é o Aircross que poderia acompanhar nas dunas, poderia acompanhar na praia, é por isso que ele vem com acessores, ele vem com uma prancha de surf, ele vem com drones que podem justamente gravar as atividades de lazer, de lazer extremos do usuário, e isso era super importante de compor justamente esse ambiente, de não ficar unicamente focado no carro. O time de criação desenhou algumas partes adicionais, tipo um novo sabor, então essa peça, um bate-pedra na frente do para-choque, um conjunto de protetores laterais, um tratamento de materiais também contribuiu na personalidade diferente do carro, com uma combinação bicolor, combinando então uma tinta super sofisticada na parte principal da carroça, que parece um branco na crê, mas que não é um branco na crê comum, que é um branco perolizado, mas que tem também um leve toque camélio, que dependendo dos ângulos de visão, vai destacar uma pedra azul, então é um branco que vai ter reflexo azul e uma cor bem sutil, e que decidimos colocar em combinação com uma cor sólida bem saturada no teto, que é o azul Havaí. A gente decidiu capitalizar sobre materiais técnicos, práticos, então a gente escolheu o neoprene, e também alguns detalhes sinônimos de outdoor, então alguns fechos de mochilas, coisas desse tipo. As peças decorativas também capitalizam no azul Havaí, mas num toque acetinado, no bandol do painel de instrumento, em toques no volante. Toda a parte superior do carro interno está revestida em material escuro, para justamente dar ainda mais destaque nas pontuais coloridas do interior. E esses detalhes não são detalhes gratuitos, eles têm uma utilidade, uma praticidade, porque justamente ela contribui no dia a dia, na vida de lazer dele. C3, a gente ficou na cidade e tentou capitalizar bastante nos atributos já bem destacados do nosso compacto urbano, com agilidade, o lado econômico, um toque de juventude e de dinâmica. Então, essa interpretação no C3 do Figood foi mais do lado, o carro se afirma, quem vai dirigir esse carro na cidade se afirma, tem personalidade, quer mostrar essa personalidade. A gente trabalhou exteriormente uma receita bem mais fresh, capitalizando no branco priorizado, na parte principal da carroceria, e no material inédito para uma aplicação exterior, que seria um alcântara, de longe um material que vai parecer até um pouco áspero, mas a partir do momento que você passa a mão, ele tem uma maciez, ele fica suave, ele realmente é expresso, uma sensação de conforto e contribuiu ao bem-estar, justamente, que está sendo buscado na nova identidade Citroën. Mudamos as rodas para as rodas maiores, rodas de 7 polegadas. A gente desenhou um conjunto de embasadores de caixas e rodas em um rocker, que vem dar mais expressividade ao carro, passando a impressão que o carro fica um pouco mais alto e mais dinâmico. Era super importante para nós, de ter uma ligação entre o exterior e o interior desse carro. Então, o material de revestimento do teto, que foi aplicado no exterior, se encontra também na mesma corda, alcântara vermelha, dentro do carro, por toque nos bancos, na capela de cluster também, e ela vem ser revestida com esse mesmo material, por toques noveleiros e também todo o ocultador do teto genitico, que também tem um diferencial no focal, vem ser revestido desse mesmo material, para justamente fazer a ligação total entre o teto interno e o teto externo. E a gente capitalizou também na mesma corda branco perolizado da carroceria e deixamos ela entrar dentro do carro através das peças decorativas, que trabalhamos em degradê justamente do branco perolizado para o vermelho anulizado, das rodas, para ter justamente essa conjunção mais forte com o que está acontecendo fora do carro. E aí, você conferiu essa matéria super legal? Fique ligado e voltamos daqui a pouquinho com o programa Velocidade Máxima. A contaminação de rios e lagos é uma das principais fontes de doenças e de desastres ambientais. Por isso, manter a água limpa e torná-la disponível para todos é um dos maiores desafios que temos no mundo. É para isso que trabalha a CONASA, Companhia Nacional de Saneamento, uma empresa a serviço da saúde humana e ambiental do Brasil. CONASA. Tratando bem a água, tratando bem a vida. Conheça agora o novo Mitsubishi Outlander, o SUV, que vem com nova motorização, agora a diesel. O New Outlander chegou ao mercado com o tema Um Mundo Sem Fronteiras. E agora a Mitsubishi Motors mostra que realmente não há limites para esse SUV. É que além de reunir o que há de melhor no DNA da marca, o modelo ganhou ainda mais praticidade, tecnologia e conforto ao agregar uma série de novos itens. E a gama também ficou maior com a introdução de uma nova versão equipada com motor a diesel, ampliando a oferta para o consumidor que busca um utilitário esportivo preparado para encarar qualquer desafio, mas sem abrir mão do luxo e da sofisticação. O New Outlander agrega boas novidades visuais, reforçando ainda mais a robustez de seu estilo. Uma delas é o rack de teto na cor prata, que se estende a todas as versões, conferindo ainda mais charme e sofisticação na parte externa, assim como a antena tipo barbatana de tubarão. Já o console central com acabamento black piano garante uma dose a mais de requinte ao interior do veículo, que já é beneficiado pela luminosidade e sensação de liberdade proporcionadas pelo amplo teto solar com abertura e fechamento automáticos. O sistema multimídia Black Glass é moderno, completo e sofisticado. Em termos de comodidade, o SUV é favorecido pela inclusão do prático sistema de monitoramento de pressão dos pneus, que avisa o motorista quando é necessário calibrar os pneus do veículo, garantindo segurança e eficiência. Outra boa notícia nesse sentido fica por conta do moderno freio de estacionamento eletrônico, com acionamento simples por meio de um botão. Já a função Auto Hold é muito útil no dia a dia, pois oferece ao motorista a possibilidade de liberar o pé do freio quando parado no semáforo, por exemplo. As versões equipadas com FTP, que é o pacote de tecnologia, vem com modernos faróis Auto High Beam, que dispensa a necessidade de alternar entre feixes baixos e altos em locais com pouca iluminação. É que com esse recurso, os faróis se ajustam automaticamente, garantindo mais segurança e também evitando o ofuscamento dos motoristas que transitam no sentido contrário. Entre as inovações está ainda a estreia do novo motor 2.0 litros de alta performance, que se destaca principalmente pela eficiência e economia de combustível. Construído em alumínio, ele é mais leve e até 19,8% mais econômico do que na versão anterior. Na prática, isso significa que ao rodar mil quilômetros por mês, o motorista pode economizar cerca de 500 litros de combustível em três anos. Além disso, o modelo passa a contar também com ar-condicionado digital e automático, com regulagem independente de temperatura para motorista e passageiro, o Dual Zone, como nas demais configurações da linha Outlander. Todas essas novidades se somam a um design marcado por linhas fortes e sofisticadas. O conjunto frontal é robusto, com painel cromado de desenho futurista, agregado ao paralamas e para-choque dianteiro e completado por entradas de ar e farol de neblina com detalhes cromados, luzes de iluminação diurna e modernos faróis em LED. Rodas de 18 polegadas arrematam o visual. O Outlander é completo em todos os quesitos e traz um pacote tecnológico que auxilia o motorista de diversas maneiras, a começar pela tração AWD, que pode ser usada tanto no off-road como no asfalto, garantindo ainda mais segurança em pisos de baixa aderência. O veículo também está equipado com controles de tração e estabilidade. O Hill Start Assistance garante tranquilidade para paradas em rampa, já que não deixa o carro ir para trás ou para frente, especialmente em manobras. Já o ACC, piloto automático inteligente, é um show à parte. O motorista programa a velocidade que deseja seguir. Caso algum outro veículo em menor velocidade entre na frente, o Outlander automaticamente reduz e mantém uma distância segura. Quando a via for novamente liberada, a velocidade original é novamente alcançada. Aliado a tudo isso, está o FCM, dispositivo de redução de risco de colisão através do radar, e o LDW, aviso de mudança involuntária de faixa, sem contar com os nove airbags. Para completar, o Comfort Pack, com sensor de restacionamento, câmera de ré, sensor para acendimento automático dos faróis e sensor de chuva. Veja agora as novidades da Volkswagen, com o novo Golf, com nova motorização. A Volkswagen dá mais um importante passo para revolucionar o mercado com a introdução do Golf, equipado com o motor TSI Total Flex de 125 cavalos. Fabricado em São José dos Pinhais, Paraná, o modelo é o primeiro hatchback médio a oferecer o que há de mais moderno em tecnologia para motores. O motor TSI Total Flex do Golf Comfort Line desenvolve 125 cavalos de potência e excelente torque máximo de 20,4 kgfm, que é o maior torque entre seus concorrentes diretos, equivalente ao entregue por motores de maior cilindrada, e aqui disponível a partir de 2 mil rotações. Para sua aplicação no Golf, o motor foi aprimorado segundo critérios de eficiência energética, com menor consumo de combustível e redução de emissões, combinados a alto desempenho e robustez. E o resultado é surpreendente, tanto que o modelo recebeu AAA no programa de etiquetagem veicular do Inmetro, o que significa que ele teve a melhor nota não apenas em categoria, mas também na classificação geral e no quesito emissões de poluentes, com excelente índice de consumo energético. Para cumprir com a meta de elevar a potência do motor, foram desenvolvidos materiais e processos específicos, visando garantir um aumento da resistência estrutural e térmica de todos os componentes, em função da maior geração de calor. Por isso, a robustez é uma das principais características desse motor TSI Total Flex, que também ganhou um novo turbo compressor, compacto, leve e produzido em liga de aço. Na verdade, diversos detalhes técnicos receberam atenção especial para a aplicação do motor no Golf, e o sistema de injeção direta conta ainda com um sensor de etanol exclusivo no segmento, capaz de aumentar a precisão na leitura da mistura e auxiliar na partida a frio. O motor TSI Total Flex de 125 cavalos trabalha em total harmonia com uma transmissão manual de seis marchas, que tem novo diferencial e está perfeitamente adequada às características tanto do motor quanto do veículo. Ela também se beneficia de um conceito chamado downspeeding, que representa a redução das rotações do motor, com redução do atrito e do consumo de combustível. Tudo por meio da adoção de marchas mais longas. Na prática, todo o trabalho realizado em torno da aplicação do motor 1.0 TSI no Golf pode ser facilmente percebido a bordo. O resultado é impressionante, com números de desempenho e consumo de combustível que comprovam as virtudes da tecnologia TSI. O modelo acelera de 0 a 100 km por hora em 9,7 segundos e atinge a velocidade máxima de 194 km por hora quando abastecido com etanol. A autonomia é exemplar. O Golf Comfort Line TSI percorre 11,9 km por litro na cidade e 14,3 km por litro na estrada com gasolina. Utilizando etanol, são 8,4 km por litro na cidade e 10,1 km por litro na estrada. Rodar a bordo deste modelo significa ter à disposição os diversos itens de conforto e conveniência, típicos da linha Golf, direção elétrica com volante revestido em couro, o freio de estacionamento conta com sistema Hill Assist, e sensores de obstáculos na dianteira e na traseira são apenas alguns exemplos do que o Golf Comfort Line traz de série. O sistema de infotainment, chamado de Composition Media, também merece destaque. Ele conta com todos os recursos do Volkswagen E-Connect, que é compatível com os sistemas Google Android e Apple CarPlay, e permite o espelhamento de smartphones na tela central, de 6,5 polegadas. A segurança ativa e passiva é assegurada por itens como freios a disco nas quatro rodas com sistema ABS, controle eletrônico de estabilidade com bloqueio eletrônico do diferencial integrado, e controle de tração, todos disponíveis de série no Golf Comfort Line TSI. Para completar esse pacote, o modelo traz ainda recursos como 7 airbags e o sistema de frenagem automática pós-colisão, que utiliza os sensores dos airbags para detectar a batida e acionar automaticamente os freios do veículo, a fim de reduzir a energia cinética residual. Se a ideia é deixar o veículo ainda mais equipado, o Volkswagen oferece três pacotes de opcionais e teto solar. O Golf Comfort Line TSI reúne todas as qualidades que fazem do modelo uma referência entre os hatches médios, quando o assunto é perfeição em cada detalhe. E tudo isso agora, aliado à adoção do motor que simboliza um marco na indústria nacional. Com a novidade, a Volkswagen torna ainda mais ampla sua oferta de produtos como a tecnologia TSI, que já está inserida em mais da metade de seu portfólio, em três diferentes configurações de motores, 1.0, 1.4 e 2.0. O Golf Comfort Line TSI estará à venda a partir de novembro, nas mais de 600 concessionárias Volkswagen. A contaminação de rios e lagos é uma das principais fontes de doenças e de desastres ambientais. Por isso, manter a água limpa e torná-la disponível para todos é um dos maiores desafios que temos no mundo. É para isso que trabalha a CONASA, Companhia Nacional de Saneamento, uma empresa a serviço da saúde humana e ambiental do Brasil. CONASA. Tratando bem a água, tratando bem a vida. Veja agora a sexta etapa da Copa Paraná Sul de Motodosidade, categoria 300 cilindradas, primeira bateria. Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa Velocidade Máxima, mais uma etapa da Copa Paraná Sul de Motodosidade no Autônio Cascavel. A sexta etapa está o grito de largada. Primeira fila, Filipe Gonçalves, depois Matheus Bonato, Paulo Sasaki. Segunda fila, Paulo Soldado, Lucas Vitercu, Michael Benassi. Depois, terceira fila, sétima posição, Carlos Kozeski, Lucilio Zanardi e Rafael Bonzanini. Depois, a décima colocação, Luiz Taufer, Rodrigo Walsher, Gioti, e na última posição, Almir Margazão. Os pilotos se preparando para o grito de largada. Daqui a pouquinho vai pintar o sinal. Sexta etapa que você acompanha aqui no programa Velocidade Máxima, a Copa Paraná Sul de Motodosidade no Autódromo Zilmar Belks de Cascavel. Vai se dirigindo aí o Filipe Gonçalves Poliposition na categoria Pro. Depois teremos aí o Matheus Bonato na categoria Evo. E formando a primeira fila, o Paulo Sasaki. Vai sair a bandeira vermelha. Vai iniciar, portanto, essa sexta etapa. Você acompanha aqui no programa Velocidade Máxima, a Copa Paraná Sul de Motodosidade. Aí, vai sair a bandeira vermelha. Pintou a bandeira verde. Daqui a pouquinho, aí, pintou o sinal. Vai começar a Copa Paraná Sul de Motodosidade. Aí, apagou. Começa, portanto, a sexta etapa. Olha só, vem na frente já que largada, hein, do Lucas Bittencourt. E agora ultrapassa o Matheus Bonato. Matheus Bonato ultrapassa e abre, hein. Aí, na saída do Bacião, vem à frente o Moto 279, Matheus Bonato. Logo em seguida, o Moto 22, Lucas Bittencourt, que fez uma ótima largada. Olha só, deu o troco para o Felipe Gonçalves. O pole position ultrapassa. Estamos na primeira volta. Aí está no detalhe o mergulho, a curva do Saúl. Vamos em direção agora à curva 6. Antiga curva 6. Aí, se aproximando agora à curva 6. Olha só o que abriu o Bonato em relação ao pole position Felipe Gonçalves. Vem também o Kossersky. Vem para completar a primeira volta. Vai pegar agora a reta oposta. Ainda está ali descendo a reta oposta. Vem para a antiga curva 1. Vai pegar a reta do box. A liderança, Moto 279. Matheus Bonato. Olha só. Michael Benassi, volta 71. Matheus vai para cima do Bittencourt. Fecha a porta. Vamos completar a primeira volta. Sexta etapa da Copa Paraná Sul de moto velocidade. Autódromos Hilmar Belks. Vai descendo o Bacião. Vem o Bonato. Felipe Gonçalves. Olha só o Bittencourt. Pressão total. Michael Benassi. Vamos saindo do Bacião. A curva mais temida do país. Se aproximou o Gonçalves. Vem para cima do Bonato. Aí depois vem o Midecourt. Logo em seguida a moto 71 do Michael Benassi. Depois a Kossersky. E o Rafael Bonzanini. Olha só. Vem para cima. E consegue a uma passagem. Felipe Gonçalves. Ultrapassa Matheus Bonato. Na terceira colocação. Aparece a moto 22 do Lucas Bittencourt. Vamos pegar a reta oposta. Olha só. Bonato para cima do Gonçalves. Quer retomar a primeira colocação. E por dentro. O Gonçalves. Mantém essa segunda colocação. O Bonato. Abre em relação aos demais. Vamos completar mais uma volta. É que o Vaco vai para cima. Direção a Bacião. Você acompanha a moto 300. A Copa Paraná Sul de moto velocidade. Olha só. Fecha a porta o Gonçalves. O Bittencourt perde a posição. O Paulo Soldado. E o Paulo Sadaque. Olha só. A saída do Bacião. Bastante forte. E aí à frente os dois. Gonçalves e Bonato. Depois da terceira colocação. Vem o Soldado. Na sequência Paulo Sadaque. Depois Bittencourt. Vossersky mais atrás. E o Bonzanini. É tudo do meu amigo. Caú Saús. Vamos direção a curva 6. Os dois da frente abriram. Recebendo pressão aí. O Gonçalves. Bonato na cola. Não deixa escapar. Depois já vem o Soldado. Bittencourt retoma a posição. Em relação ao Sasaki. Direção agora reta oposta. Coro Paraná Sul de moto velocidade. Você acompanha aqui no programa. Velocidade máxima. Há 20 anos no ar. Deve a cabo Londrina. Cascavel. Foz do Iguaçu. Bora para o Ava. Ponta Grossa. João Invírio. São Bendo Sul. Araranguá. Cristiúma. Ourinhos. Marília. Piracicaba. E Calagua Tatuba. É o problema dos carimais para todos os estados aí. Olha só. Pressão total em cima do Gonçalves. Vai para cima o Bonato. Mantenha-se à frente aí no Gonçalves. Lá atrás já o Bittencourt vai pegando pela terceira colocação. Mas o Moral Benassi. E o Sasaki não deixa não. A briga está acirradíssima aí. O botão de trás. Levantou intermediário. E os dois está aí. A briga está aí. O Gonçalves e o Bonato. Definida posição. Descendo agora a curva do Saúl. Vem na freada pressionando aí o Bonato em cima do Gonçalves. Foi o pole position. Um da categoria Pro. Outra categoria Evo. Aí o Bittencourt já retorna a posição. Retorna a posição. E aí na terceira colocação estão o Lucas Bittencourt. Depois o Benassi vem pressionando. É a curva 6. Por entrada reta oposta. Antiga reta dos box. Aí no detalhe você. Antiga curva 1. Vamos se aproximando. Vai completar mais uma volta. Copa Paraná Sul de moto velocidade. Olha só. O Bonato. Que ultrapassagem. Sensacional. Assuma a liderança. E vem também o Benassi. Para cima do Bittencourt. Volta atrás o Sasaki. Vem o Kossersky. Completam mais uma volta. Que ultrapassagem do Bonato. Gonçalves vai para cima. E está aí. Olha só. Olha só o Sasaki. Vem na terceira colocação. Depois o Benassi. Bittencourt. Sensacional. Disputa da categoria. 300 cilindradas. Copa Paraná Sul de moto velocidade. Autônomo. Zilmar Belks Cascavel. Disputa pela terceira colocação. Está aí. Acirradíssima. Sasaki. Para o Bittencourt. Olha só. Já vai para cima. O Benassi. Depois o Soldado. A disputa está acirradíssima. Para a terceira colocação. Tem uma olhadinha de lado. O Sasaki. Bittencourt já vem da cola. Olha só. Olha a disputa. Olha a disputa. Bonato na frente. Gonçalves segundo. E Bittencourt retoma a terceira colocação. Deixando o Sasaki para trás. E o Benassi. Bom direção. Agora a reta oposta. Lá na frente. A briga pelos dois. O Bonato logo atrás. Felipe Gonçalves. Vamos se aproximando no final de prova. Indefinida a primeira colocação. Vai passar a frente o Bonato. Completar mais uma volta. E olha só. O Sasaki. Ganha a terceira posição. Vai completar mais uma volta. A MTT para a quarta. Depois o Benassi. A disputa lá atrás. É um Soldado. E olha só. O Gonçalves ultrapassa. Ganha a posição. Indefinida a primeira colocação. Trocando em posição toda hora. Gonçalves e o Bonato. Belíssima prova. A 300 cilindradas. Colo a Paraná Sul de moto velocidade. Você acompanha aqui no programa. Velocidade máxima. Há 20 anos no ar. Olha só. O Bonato por fora. E consegue ultrapassar. E assume a ponta novamente. Que disputa sensacional. Pela primeira colocação da prova. Vamos se aproximando do final. Daqui a pouquinho. Vai pintar a última volta. Olha só um detalhe você. 88 polos Soldado. Vem aí o Bittencourt. Sasaki. Benassi. A disputa se irradice para a terceira posição também. Vamos pegar a reta oposta. Olha só o Gonçalves para cima do Bonato. Vai ganhar a posição. E aí está. Líder novamente. O pole position Felipe Gonçalves. Da trás. Olha só. Vem o Bittencourt. Na terceira posição. Mais atrás está uma briga assijadíssima. Com Sasaki e o Benassi. Vem aí. Olha só. Olha o Bonato por fora. Fecha a porta o Gonçalves. Descendo o Bastião. A toda velocidade. O Bittencourt aí. Segurando a terceira posição. Aí o Bonzanini. Mais atrás. E vem o Bonato para cima. Mas o Bonato não existe. Pressionando. É um erro. Para assumir a liderança. E atrás está aí a briga. O Bittencourt. É o Sasaki. Depois tem o... Benassi. A disputa está indefinida pela terceira posição. Está aí. Gonçalves na frente. Bonato. Aí o Bittencourt. Sasaki. Benassi. Estamos na penúltima volta. Vamos passar na direção de prova. Falta apenas uma volta para o final. Copa Paraná Sul de moto velocidade. Você acompanha aqui no programa Velocidade Máxima. Aí descendo a reta oposta. O Bonato. E o Gonçalves. E atrás está aí. O Bittencourt vai perder a posição. Veio o Sasaki. Veio o Benassi. Benassi aí. Na terceira posição. Depois o Sasaki. Cai para a quinta. Piloto. Lucas Bittencourt. Estamos na última volta. E olha só o Gonçalves. Assuma a liderança na última volta. Ultrapassa o Bonato. Mas o Bonato não existe. E vem a sua. Olha só. O Bittencourt. Tem a posição. Não se não me engano o Benassi. Cai para a quarta. Agora o Bittencourt. Sasaki em terceiro. E olha só a disputa pela primeira colocação. Última volta. Poucos metros para a bandeirada. Vem pressionando o Bonato em cima do Gonçalves. Que largou na pole position. O direção vai para a curva 6. Última volta da primeira bateria. Ela cova para a Nassu de moto velocidade. Você acompanha tudo aqui no programa Velocidade Máxima. Há 20 anos no ar. Olha só a disputa. Fecha a porta. O Gonçalves. E olha só o Bittencourt tentando retomar a posição. Vem na frente aí. Esse pelotão Sasaki. Bittencourt depois do Benassi. A disputa cingadíssima pela terceira posição também. E lá na frente está indefinido. Olha só. Colocou de lado. Mais à frente. Veio o Gonçalves para vencer a primeira bateria. Colado o Bonato. Que entrou em foca. Bandeira na mão. Vai receber a bandeirada. Aí. Bandeirada final para o piloto da moto 30. Felipe Gonçalves. Mais colado. Colado. Passou o Bonato. E olha só a terceira posição. Vem o Sasaki. Vem o Sasaki. Olha só. O Benassi. Bittencourt. Fechando essa primeira bateria. Categoria 300. E Felipe Gonçalves em primeiro. Matheus Bonato. O Paulo Sasaki. O Benassi. O Bittencourt. O Paulo Soldado. Cosersky. Zanardi. Bonzanini. O Stalver. Os 10 primeiros. Dessa primeira bateria. Categoria 300 cilindradas. Bem. Você conferiu a primeira bateria. Categoria 300 cilindradas. Fique ligado. E voltamos daqui a pouquinho com a segunda bateria. A contaminação de rios e lagos é uma das principais fontes de doenças e de desastres ambientais. Por isso, manter a água limpa e torná-la disponível para todos é um dos maiores desafios que temos no mundo. É para isso que trabalha a CONASA, Companhia Nacional de Saneamento. Uma empresa a serviço da saúde humana e ambiental do Brasil. CONASA. Tratando bem a água. Tratando bem a vida. Bem. Estamos de volta. Se acompanha a categoria 300 cilindradas. Segunda bateria. Estamos de volta com a segunda bateria da Copa Paraná Sul de Motovelocidade. Você conferiu a primeira bateria. Bastante disputada. Agora, por divertido. Nessa segunda prova. Quem venceu, larga em último. Então, a coisa vai ser bastante interessante. A primeira foi super disputada. E essa aqui não vai ser diferente. Já que os pilotos mais rápidos estão largando nas últimas posições. E vai ser bastante interessante. Quem vai largar na pole position vai ser o Almir Margazão. Larga na frente. Moto 212. O pessoal vai se aproximando aí. Vai chegando para o grid. Aí um detalhe aí. O Bonato. Dando um tchauzinho aí para a galera. Vamos para mais uma etapa e mais emoção. Aqui no autólogo. O Zilman Belks de Cascavel. Aí a bandeira vermelha. São todos se aproximando para os seus respectivos lugares. Daqui a pouquinho vai pintar a bandeira verde para liberar a direção de prova. E teremos início da segunda bateria. E promete muitas emoções. Já que a primeira foi bastante acirrada. A disputa das cinco primeiras posições. Tudo pronto. Vai passar a bandeira verde. Já autorizando a direção de prova. Que está tudo a postos. Aí levantando a bandeira. Tudo certo. Passou a bandeira verde. Sai a bandeira vermelha. Vai pintar o sinal vermelho. Assim que pintar aí. Um detalhe para você. Apagou. Está valendo. Aí começa portanto a sexta etapa da Copa Paraná Sul de Moto Velocidade. Segunda bateria. E olha só. Almir Margazão assume a liderança da prova. Luiz Taufer vem na segunda posição. Depois aparece o Luciano da Nardi. E vão saindo do Bacião. Em direção ao Mercúlio. Vem na frente. Moto 212. Almir Margazão. Aí no detalhe. Olha só que largada que fez. Moto 22. Lucas Bittencourt. Que largada. Já vem na terceira posição. Pressionando. Moto 47. Luciano da Nardi. Foi em direção ao Guaracruva 6. Começando portanto a segunda bateria da Copa Paraná Sul de Moto Velocidade. Categoria 300 cilindradas. Autódromo Zilmar Belks. Em Cascavel. Vão entrando agora na reta. Na reta oposta. Na frente. Margazão. Aí descendo a reta. Bittencourt já vai pressionando lá. Se não me engano. É o Stauffer. A frente dele. Já coloca de lado o Bittencourt. Olha só quem aparece lá de trás. O Bonato. Que largada do Bonato. Vem agora. Se não me engano. Na segunda posição. Passa reto. Passa reto. Qual que é a moto? Não deu para identificar. O que é isso? Se não me engano. A moto. O número 15. Rodrigo Walsher. Aí vão descer no mergulho. Escapou por pouco o Walsher. Quase que bate no guarda-reio. Ele tem escorregado na grama e batido. Que sorte. Olha só. Na liderança. Olha só. Na liderança. Matheus Bonato. Margazão. Vem da segunda colocação. Depois aparece o Bittencourt. É a clube do Saúl. Aí no detalhe de você. Vão saindo aí. Em direção a Cuda 6. E a segunda bateria. Você acompanha aqui no programa. Velocidade máxima. Vem para a freada da 6. Bonato. Olha só. Já o Bittencourt. Vai para cima. O Margazão. E ultrapassa. Recupa a segunda posição. Na prova. Entrando na reta oposta. Segunda bateria. Com a Paraná Sul. De moto velocidade. Sexta etapa. Aí vão rascando. A reta oposta. Vai perder na posição. Margazão. Luiz Tauffer. Vai ocupando agora a terceira posição. Na prova. Perde posição aí. O Bittencourt. Aí completa mais uma volta. Na frente o Bonato. Vai descendo agora o Bacinhão. Já vem o Bittencourt. Na segunda colocação. Mais atrás. Na última. Uma das últimas posições. O Felipe Gonçalves. Que venceu a primeira bateria. Já vem a primeira prova. Já vem a recuperação. Olha só. Vai assumir a quarta posição agora. Felipe Gonçalves. Aí na curva do Saúl. Segunda bateria. Você acompanha tudo aqui no programa Velocidade Máxima. Há 20 anos no ar. Seis Londrina. Cascavel. Fojo Iguaçu. Guarapuava. Ponta Grossa. Joinville. São Bento do Sul. Araranguá. Criciúma. Urinhos. Marília. Piracicaba. Caraguacotatuba. São as cidades que recebem o programa Velocidade Máxima. Pessoal vai em direção agora. A reta oposta. Comandando o pelotão aí. O Bonato. Já vem o Bittencourt. Na segunda colocação. Gonçalves em terceiro. Acontecer na reta oposta. Vem para a curva 1. Antiga curva 1. Olha só. Olha só o Gonçalves. Para cima do Bittencourt. Vale a segunda colocação na prova. Vamos completar mais uma volta. A carreira 300 cilindrada. Sexta etapa. Copa Paranassu de moto velocidade. E olha só. Olha só o Gonçalves. Assume a segunda colocação na prova. Ultrapassa o Bittencourt. E agora com certeza vai para cima do Bonato. Os dois protagonizaram realmente uma disputa acirradíssima com a primeira bateria. Olha só. Já abre um pouquinho em relação ao Bittencourt. O Bittencourt vem na quarta colocação. Depois aparece aí o Luciano Zanardi. Aí um detalhe para você. Bittencourt caiu para terceiro. Aí o Zanardi recebendo pressão do Paulo Soldado. Bom direção. Agora a curva 6. Olha só. Olha só o Gonçalves. Na freada. Colocou por dentro. Ainda consegue manter-se à frente o Matheus Monato. Mas acho que vai ser por pouco tempo. Vamos para a reta aposta. Aí descida reta. Olha só. Pegou o Vaco. Colocou de lado. Vem para assumir a liderança. Felipe Gonçalves. Assume a liderança. Felipe Gonçalves, moto 30. Cai para a segunda, o Bonato. Depois vem o Bittencourt. E vamos completar mais uma volta. Copa Paraná Azul de Velocidade. Sexta etapa. Você acompanha tudo aqui no programa Velocidade Máxima. Acontecendo o Bacião. Olha só. Bonato pressionando. Mais atrás o Bittencourt. O Pelotão vem aí. Todo mundo enrolado. A curva mais temida do país. Passa muito desafiadora. A curva do Bacião. Olha só o Bonato. Tem pressão total em cima do Gonçalves. Vem colado. Mais atrás o Bittencourt. Vem para a freada. Os dois aí, grudados. Vão em direção à curva 6. Uma era categoria Pro e outra categoria Evo. No caso, o Bonato. Vem para a freada. Agora, entrada reta oposta. Olha só. Olha só a posição. Mudou, hein? Vem Gonçalves na frente. Bittencourt. Bonato caiu para terceiro. Mudou as posições. Vamos cobertar mais uma volta. Agora a briga vai ser de 3 aí, ó. A primeira bateria foi de 2. Agora são 3. Vão descendo. Olha só. O Gonçalves consegue manter isso à frente. Vem o Bonato por fora em cima do Bittencourt, hein? Aparece o Soldado, o Sasaki e o Alfer, hein? Briga. Notou intermediário. Comecei a curva do Saúl. Olha só. Olha só que traçado diferente fez o Gonçalves, hein? Vem o Bittencourt, o Bonato. Traçado esquisito, né? Mas está aí. Está na frente. A segunda posição, o Bittencourt. Mais atrás o Bonato. Aí está, no detalhe, está o Soldado. O Sasaki. O Indiasso escapou o Soldado. Consegue manter isso na pista ainda. Que perigo, hein? Escapar a moto aí. Ia ser uma batida muito forte. E com certeza, podia ter consequências maiores aí. A velocidade é alta. Nessa saída de curva. O Indiasso agora, a reta oposta. É a Copa Paraná Sul de Moto Velocidade. Você acompanha aqui no programa Velocidade de Máxima 20 anos no ar. Olha só. A briga declarada aí, ó. Bittencourt vai para cima do Gonçalves. Mas não consegue. Não tem essa frente ainda o Gonçalves. Bonato vem na cola do Bittencourt. Vamos completar mais uma volta. Os três aí, ó. Indefinido para quem vai descer, hein? E agora a posição também está um grupinho aí bastante interessante. E olha só. Bittencourt vem outra passa. Assume liderança. Gonçalves cai para segundo. Bonato agora vai tentar buscar essa segunda posição. Em cima do Gonçalves. Aí saindo do passeão. Uma saída bastante forte. Olha só o Bonato. Colocou por dentro, hein? Vem no mergulho da Curva do Saúl. E assume a segunda posição. Olha só que briga sensacional. Troca de posição toda, toda hora. Olha, deu uma escapadinha de frente. O Bittencourt, mas corrigiu. Vamos em direção, Curva 6. Copa Paraná Sul de moto velocidade. Você acompanha aqui no programa Velocidade Máxima. Vai dar o troco, hein? Vai dar o troco. Fecha a porta o Bonato. E a briga está bonita aí pela quarta colocação. Soldado, Sasaki e Taufer. Vale a quarta colocação na prova. Com a direção, agora reta oposta. Olha só. Já coloca de lado, hein? Ultrapassou o Bonato. O Gonçalves não. Caixa a porta o Bonato. Mantém se está seguindo a colocação. Vai para cima do Bittencourt. E briga sensacional. Vamos chegando ao final de prova. Aí no detalhe. Bonato vai para cima do Bittencourt. O pessoal tentando por fora. O passeio é complicado. O problema é a saída, né? A saída é complicado. Se escapar ali, meu Deus do céu. E vem para cima, hein? E com isso... Olha só o Gonçalves. Aproveitou o vácuo. O vácuo duplo. Foi para cima. E assumiu a liderança. Que ultrapassagem sensacional, hein? Bonato por fora. Que briga linda! Que briga linda! Olha só o Bittencourt tentando dar o troco. Como é complicado, o Lobacião é muito importante a saída, né? Saiu muito forte o Gonçalves. E jantou os dois. Aí vem na curva seis. Olha só o Bonato. Abastecando em segundo em cima do Bittencourt. Vai tentar dar o troco. Com a direção agora a reta oposta. Bem na frente o Gonçalves. Ele que venceu a primeira bateria. Bonato em segundo. Bittencourt vem colado. Já coloca de lado. Vai assumir a segunda posição na prova. Briga sensacional na segunda bateria. Na primeira bateria foi... Só apenas o Gonçalves e o Bonato. E agora já tem o Bittencourt aí, ó. Os dois brigando. Aliás, os três brigando. Volta, volta. Olha o pelotão de trás. Vem o Sasaki lá. Vem o soldado. Olha só. Olha só. Olha só. Que briga sensacional. Aí ele tá aí no detalhe. O soldado. O Sasaki. E depois o Daufer. Levou vantagem o Sasaki. Vem na quarta colocação. E Temcourt. Vem em terceiro. Gonçalves em primeiro. E o Bonato no meio aí, ó. Vem a Cruz do Saúl. Aí no detalhe. Vem em direção. Curva 6. E o Sasaki na frente. Soldado. E o Taufer. Olha só. Olha só o Bittencourt. Na fareada ultrapassa o Bonato. Acaba subindo a segunda colocação na prova. Vem em direção. Ganha na reta oposta. Vem descer na reta. Bonato não vai deixar barato também, hein. Pegou o vácuo. Vai pra cima do Bittencourt. Na frente vem o Gonçalves. Olha o Bonato. Olha o Bonato. Colocou de lado. Vem pra segunda posição. Cai pra terceira Bittencourt. Volta a volta. Troca de posição. É meio que sensacional. E vai dar o troco. Agora o Bittencourt, hein. Pra cima do Bonato. Olha só a quarta posição. Sasaki. Depois tem o Soldado. E o Taufer. A briga aí, ó. Quarta, quinta e sexta posição. Segunda bateria. Olha no detalhe. Olha no detalhe. Bittencourt e o Bonato. Levou a vantagem o Bonato. Isso vai abrindo um pouquinho o Gonçalves, hein. Saindo dessa briga aí, ó. Foi lá no limite. O Bittencourt tentando dar o troco. Foi em direção curva seis. A vantagem agora é por dentro. O Bittencourt, hein. Vem pra freada. Vai assumir a segunda posição. Aí, ó. A coisa começou lá atrás. Veio o Sasaki. Veio o Soldado e o Taufer. Aí, ó. Quarto, quinta e sexta. Sexta posição. Aí, no detalhe, pra você. Se aproximando o final de prova. Quando passar em frente a direção de prova, falta apenas uma para o final. Na frente, Gonçalves, Bittencourt e Bonato. Mas tá indefinido. Foi na quarta colocação. Vem lá o Sasaki, Soldado e o Taufer. Aí, no detalhe, vai entrar na reta principal. A questão de prova já vai comunicando os produtos. Pra última volta, hein. Última volta. Última volta no autônomo de Zilmar Belks. Sexta etapa da Copa Paraná. Sul de moto velocidade. E olha só o Bonato. Olha só o Bonato. Vai pra cima e assume a segunda posição na prova. E já grudou no Gonçalves, hein. Indefinida essa posição. Não dá pra saber quem vai vencer. É só na bandeirada final. Estamos na última volta, hein. Última volta da segunda bateria. A 300 cilindradas. Copa Paraná Sul de moto velocidade. Aí, a curva 6. Vem grudado o Bonato em cima do Gonçalves, hein. E aí, tá a briga aí, ó. O Soldado pra cima do Sasaki. Vai ganhar posição. Vem pra freada. Vem pra freada. Ganha a quarta colocação o Soldado, hein. Cai pra segundo o Sasaki. Taufer vem na sexta posição. E olha só a briga. Olha a briga. O Bonato cai pra terceiro. Na frente vem o Gonçalves. Vem o Bittencourt. Vai seguir a bandeirada. Bandeirada final. Dá uma olhadinha de lado. Vem pra receber a bandeirada. Vai vencer. Vence. Gonçalves. Bittencourt na segunda colocação. Bonato. Depois, Paulo Soldado. Sasaki. Taufer. Zanardi. Kozerski. O Giotti. E o Mar de Zagão. Fechando, portanto, a segunda bateria. Nessa qual a Paraná Sul de moto velocidade. Você acompanha aqui no programa Velocidade Máxima. Aí, no detalhe, a categoria Pro. O pódio Felipe Gonçalves, um vencedor. E na categoria Evo, o Paulo Sasaki. E vencendo pela primeira vez na categoria. E aí, no final de mais um programa Velocidade Máxima. Você acompanha os pernas da Copa Paraná Sul de moto velocidade. E a gente volta semana que vem. Um forte abraço e fim de hoje.